Brasil Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei congo no congado Brasil Pra mim Pra mim Brasil Deixa Cantar de novo o trovador A merengue A luz da lua Toda canção do meu amor Quero Ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rentado Brasil Brasil Pra mim Pra mim Brasil Brasil Da aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil Quer escutar Nas preces da sertaneja Das voltas do rio-mar Oi Esse rio Turbilhão Entre células e fojão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Canta Canta Brasil Canta Brasil Não tem Não tem Mas agora o teu cantar Meu Brasil Quer escutar Nas preces da sertaneja Nas ondas do rio-mar Oi Esse rio Turbilhão Entre células e fojão Continente a caminhar Lucré No céu, no mar, na terra Canta Brasil No céu, no mar, na terra Canta Brasil Amém.